E aí Brasil, depois de tirar tantas dúvidas sobre as tranças, hoje a gente vai bater um papo muito importante Tranças ajudam na transição capilar? Como que é passar esse período com elas? Qual que é a experiência? Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa o seu like Bora entender um pouco mais sobre cabelo, sobre autoestima, sobre empoderamento, tamo junto Então eu espero você aqui sempre Agora falando um pouquinho da minha experiência, pra quem me acompanha desde comezinho sabe que as tranças fizeram parte da minha transição capilar Eu fiquei sete meses em transição capilar, só ali driblando as duas texturas, fazendo texturização, fazendo coque, colocando lenço, turbante, qualquer coisa que me ajudasse nesse período Só que depois de sete meses, o meu cabelo já tava com uma diferença gritante de raiz pro resto do cabelo quimicamente tratado E tava difícil, sabe, improvisar alguma coisa, meu cabelo já tava assim Falou de Deus, me solta, tira essa espontaneza daqui porque eu quero ser livre Tava um negócio muito assim Só que eu, Amanda, ainda não me sentia preparada para o Big Shop Quem aí já sentiu isso, né, o cabelo tá gritando, pedindo pra ser livre, só que você ainda não se sente preparado, você ainda não, sabe, ainda não tá aquela coisa de vou fazer o Big Shop Então a solução que eu encontrei, naquele momento, foi colocar as tranças box braids Não foi uma decisão assim, do dia pra noite, vou colocar trança e amanhã eu fui e coloquei Gente, teve toda uma preparação psicológica, toda uma coisa assim, sabe, será que as pessoas vão me olhar, será que as pessoas vão me criticar, será que eu vou gostar Depois dessa coisa de colocar, não colocar, eu decidi colocar e quando eu coloquei foi a melhor coisa que eu já fiz assim, toda minha vida Sabe, ali naquele momento de transição, as tranças me ajudaram demais Porque eu não vivia realmente fazendo Big Shop e eu também não vivia desistindo da transição Que absurdo, eu já cheguei até aqui, já vi esse cabelo crescendo forte pra trás, eu não vou Então colocar as tranças foi assim, um incentivo pra mim, foi um apoio Sem elas eu não sei o que teria sido da minha transição, eu realmente não sei qual rumo eu teria tomado ali As tranças me ajudaram a concluir a transição capilar E aí eu aprendi também com as tranças, né, porque a gente consegue entender que nós podemos sim Ficar bonita de várias formas, que eu posso ter o meu cabelo do jeito que eu quiser ter E que independente da opinião dos outros, eu que vou decidir o que vai acontecer aqui As tranças, elas chegaram pra me transformar ainda mais Elas fizeram e fazem parte do meu processo de empoderamento com pessoa como Amanda Mendes Como aquela pessoa que se olha e se gosta de diversas formas e entende que não existe um padrão a ser seguido, entendeu? Não é assim, ai, você tá subindo seu cabelo natural, você tem que ficar só com seu cabelo natural Ou então você tem que alisar o seu cabelo, você tem que ter o cabelo longo, você tem que ter o cabelo curto Não existe padrão, eu vou ser o que eu quiser, eu vou fazer o que eu quiser no meu cabelo E é isso, as tranças, elas me impulsionaram a ser mais Quem tá passando na transição agora, que tá desesperado, que tá com duas texturas Ou até mesmo quem tá entrando na transição e não quer enfrentar de forma alguma as duas texturas As tranças, elas disfarçam obviamente as duas texturas, né, elas fazem com que a gente esqueça que existem duas texturas Porque o nosso cabelo tá totalmente trançado aqui dentro Ela protege o nosso cabelo, ela auxilia no crescimento Então, eu só vejo pontos positivos pra se usar trança na transição natural Se você tá na dúvida, pensa um pouquinho, assiste toda a nossa série aqui Põe de um lado o pró e o contra, analisa, vê o que te impede, o que não te impede E decida o que você vai fazer, o que vai ser, entendeu, da sua cabeleira Se vai ter trança se não vai, isso só depende de você Uma pergunta que sempre me fazem, né, é se as tranças danificam o cabelo enquanto se está na transição capilar É bom a gente entender que quando eu tô em transição, o meu cabelo quimicamente tratado Tá fragilizado, danificado devido ao excesso de química que eu passei durante anos nele Ele pode sim estar quebradiço Então, você colocar as tranças pode causar algum tipo de quebra pro fio com química Pode Inclusive, quando eu tava de trança, eu vi, assim, que o meu cabelo natural ficou impecável Agora, o meu cabelo com química, se tivesse uma partezinha mais frágil, mais danificada A trança poderia, assim, comprometer essa parte Só que é aquilo, eu não estava preocupada com o cabelo quimicamente tratado Já que eu ia passar a tesoura nele e ele ia embora Então, inclusive, quando o cabelo começava a ficar a fuar Que ia saindo, soltando as tranças Eu pegava a tesoura e ia cortando, assim, a parte química que saía da trança Eu falava, querido, o que você tá fazendo aqui que iria estragar as minhas tranças? Eu vou te cortar mais hora, menos hora, né, então tudo bem Eu ia louca, né, já passava a tesoura Porque, realmente, aquele é um cabelo morto, é um cabelo que a gente vai se desfazer dele Então, eu não me preocupo absolutamente com ele As tranças não vai, tipo, arrancar o cabelo da raiz Isso não vai acontecer, de forma alguma As tranças, a gente já conversou, elas não prejudicam o cabelo Elas não prejudicam mesmo Às vezes, o cabelo quimicamente tratado Ele é óbvio que ele vai ficar mais ressecado e danificado Porque o cabelo quimicamente tratado precisa de cuidados, semanalmente Porque, né, ele já tá de todo fragilizado devido a química que a gente passa nele E aí, se o seu cabelo tá trançado, você não vai conseguir hidratar Então, depois que você tirar a trança, é normal que o seu cabelo quimicamente tratado esteja, tipo, falando Mano, não sei de onde vim Mas não porque a trança tá acabando com ele Mas, resumidamente, as tranças na transição é só amor Eu só consigo ver pontos positivos Elas me ajudaram pra caramba E fizeram com que eu chegasse no meu um ano e quatro meses Porque eu fiquei nove meses de trança Trocava, colocava outra, trocava, colocava outra E fiz meu green shop E quando eu fiz meu green shop, sabe Eu falei, não é agora Agora eu posso tirar as minhas tranças e fazer Porque eu tava me sentindo preparada Era o meu momento Era ali onde eu queria, realmente, já, sabe Ver o meu cabelo totalmente natural Tirar a química e ser feliz Então, se eu indico, indico pra caramba Trança na transição é sucesso Não só na transição, né, gente? A vida toda Por isso que eu uso e vou usar outras vezes Porque é uma relação de amor que a gente cria com ela Com o significado, com o empoderamento que ela traz É muita coisa boa É muita força A gente junta tudo isso E consegue enfrentar qualquer perrengue que surgir na nossa frente Depois de ver esse vídeo, você falou É isso Trança é sucesso Eu vou colocar Mas tá inseguro Tá com medo daquelas críticas Daquela galerinha que vai me tolouco Vai falar umas coisas nada a ver Sempre tem, né, gente? Se inscreve no canal Ativa as notificações Porque no próximo vídeo a gente vai ter um papo sobre isso Beijão E até a próxima E até a próxima Tchau Tchau Tchau